Além de tirar as skins Tira essas caixas que isso atrapalha Eu preocupado que eu joguei Um milhão de gold no lixo comprando 11 mil de gold comprando essas skins O cara mandando eu tirar as caixas As caixas não se tiram, se abrem Eu vou abrir só por... Brincada, eu vou abrir Vai que vem a faquena, eu já tava pensando em abrir isso aqui mesmo Você já deu a ideia, eu falei por que não Por que? Tá aí, tô respondendo por que não Seu Deus Por que? Tô logo na primeira Só lembrando pra quem tá vendo isso no Youtube Deixa teu like, se inscreve aqui embaixo no canal Ativa o sininho de notificação, são todas Pra não perder nenhum vídeo Lembrando que tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal São mais de 3 vídeos todos os dias Então dá uma olhada em todos os vídeos que já saiu aqui no canal Porque com certeza você perdeu algum Porque o Youtube quando você posta um monte de vídeo ele não notifica todos Então dá uma olhada, seus shorts aqui no canal Tá saindo vídeo de gameplay Tá saindo vídeo de skin, tá saindo vídeo de open case Curiosidades, passes, etc, etc, etc E aqui a gente vai abrindo full aleatório Vocês tão mandando qualquer número pra abrir Mas são mais de 50 Devo ficar contando 50 números, esquece Nossa, já veio duas ump Duas de touch track Uma não e uma sim Mas o que é isso? Ó, me tem igualzinho o Mickey Mouse Que porra é essa? É, essa aqui eu não quis nem meitar muito Ela só falou, ó Eu tô aqui Ah, vai vir só essa ump também? Parou, parou, parou Se vier mais ump eu paro Não, se vier mais uma ou uma Ah, ficou com medo, né? Ficou com medo, né? Eu vou abrir a última só porque é mais fácil de achar Eu li um comentário só de rabeta do Zai Que assim, abre a última Ó, passou uma butterfly O Alex sempre passa, né? Eu vou te banir depois que eu terminar de abrir isso aqui Só pra você não mandar mais cal Que cal é essa, louco? Abre a última, meu pior item de todo Ó, eu não te escutei Tá vindo item rosa Tá vindo uns itenzinhos mais Mais ouvidos Mais ouvidos Nem muito pra mais Nem muito pra menos Aqui, isso aqui foi azar, meu Abriu uma folha aleatória aqui E veio, veio o azul Mas até que estamos dando bem, viu? Roxo, rosa Agora começou a vir os azulzinhos Mais ouvidos? Mais ouvidos? Sand off 2 com certeza vai dar uma bufada nessa ump aqui, viu? É impossível This is impossible Tinha tanta ump sim cá Só tá vindo ela Por que que só tá vindo essa ump aí? Tá louco? Eu comprei as caixas Com todas as caixas que eu comprei Só tinha ump nessas caixas ali Ó, já é uma, duas, três, quatro, cinco De dez metade Eu ia abrir só dez Só na humilda E eu vou abrir mais Só pra ficar mais ump Entendeu? Só pra ficar mais ump Do que... Pra ficar menos ump Quer dizer, do que azar Isso que é impossível Ninguém nem joga de ump Aqui vem tanto É, ó É, como é isso? Cara, eu ia te falar Que não tava tão ruim não, cara Bastante item rosa Pouquíssima Três, quatro itens azuis Ó Set trek Obviamente não tá bom, né? Mas tô dizendo que poderia ser muito pior É isso que eu quero dizer Ó Parou, 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 parou Se eu não abrir cinco caixas seguidas Nessas cinco, não via ump Eu vou abrir tudo isso aqui Vamos começar contando Vai, zerou Começou Uma Vou ter que abrir cinco caixas seguidas E não via ump Vou abrir em sequência Uma já foi Cada vez que vier ump zero Eu comece de novo Impossível Zerou, zerou Parou, parou Bora Uma Não sei nem se vai dar um Eu já tô contando com o ovo no cu da galinha Eu ia falar com o ovo no cu da pipa Mas o cu que é o palavrão, né? Não pode falar cu Esqueci Mas foi Uma Duas Já vamos acelerar o processo pra chamar sorte Chama sorte Chama sorte Chama sorte Os caras mandando chat Ump, ump, ump O cara quer que eu abra a caixa pra sempre Três Três Já vou falar três aqui antes de vir, né? Pra não vir ela Três Boa Três Dez Vinte Já vamos abrir vinte Aqui já vamos acelerar Quatro Quatro Já tô falando antes já pra ela nem vir Pra ela nem pensar em vir Eu ia passar pra aquela rosinha ali, né? Agora foi Cinco Não foi tão difícil, né? Foi difícil? Olha ali, ó É um stat track Pra comemorar Vamos abrir mais quatro, né? Só pra comemorar essas últimas Aqui A galera pode vir Aí, ó Passou duas Butterfly Aí, pá Tá aqui Ump, né? Ó, seis Ó, passou um, dois, três Butterfly Nessa caixa aqui É piga Vamos ver um item roxinho Eu ia passar todas essas Butterfly Pra vir a pior, né? Que a G22 é o primeiro item dos azul Tecnicamente não é o pior, né? O pior seria essa tecoteco Que não vai nem ser usada Mas Todavia, entretanto E tudo a última A última pra rapaziada Enquanto tá girando Deixa o like Quem não deixou Se inscreve Quem não foi inscrito Ativa o sininho de notificação Na opção todas Pra não perder nenhum vídeo Que você tem aqui no canal Lembra de olhar todos os shorts Vídeos de open case Curiosidades Skins Etc, etc Vídeos sobre a roleta Aqui, ó Quer saber sobre a Legend Spins? Dá uma olhadinha aí E os melhores itens que a gente dropou Foram Os itens rosa Obviamente Que tão aí valendo Seus 16 de gold A Tecnicamente tá valendo quanto? 14 A UMP Static Foi o primeiro Que a gente dropou Foi melhor 18 Essa outra aqui 26 Olha É, tá certo Os os caras usam mais Que a Tecnicamente, né? Melhor Mais do que a UMP Essas aqui não valem nada Essas aqui não valem nada Essas UMP que com certeza Vale menos ainda Por ser Por ser roxa E o resto aqui é tudo Valem nada com nada Deixa eu vir aqui Olha, ó 8 de gold Esse aqui é tudo É o nada Que vale mais nada Que o nada Que vale menos Que o nada Esse aqui a gente vai deixar Fazer uns contratinhos Sabe? Fazer aqueles contratinhos Que você pega as skins aqui Mais Mais coisadinha Mais fraquinha Sabe? Porque você pega essas Azulzinhas aqui Essas mais Bichadinha A gente vai fazer uns contratinhos Com elas Que assim a gente dá Uma tiradinha da inventária Dá até pra gente fazer aqui Um criandinho Que chama, né? Ó Essas daqui Só de um Que quase, né? Que bom Porque eu tenho Essas daqui Mais legalzinhas Bora Vamos ver se é um criandinho De azul escuro Tem uma Ace E a gente vê que Na Ace aqui Bota um criando Só de Desert Eagle Ace 1, 2, 3, 4 Dá pra botar mais Ace Tem mais Desert Eagle Ace? 5, 6, 7 8, 9 Bota as Teco Bota as Teco no lugar Dessas Porque eu não gosto de Teco Tem algumas Dessas Teco aqui, né? Cadê? Aqui Aqui Tem mais Aqui Ver se eu não botei Nessas skin boas Aqui no meio Essa Desert Eagle Na verdade eu vou tirar Vou fazer um Só com essas Teco aqui, véi Aqui, ó Teco, eu tiro as Teco Bota a Pomba aqui Acho que o Lá Deve matar a Pomba aí Ó, fechou Só de Teco Já se livramos Uns itens ruins a menos Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Já sei porque Que é uma Porrada de você Ó, 8 Faltou 2 Faltou 2 Isso aqui, ó 9, 10 Pronto Ela não vale muito, viu? Vou te falar que ela é Baratinha Ela não vale nem o preço Da Zoom Que eu botei Mas eu gosto dela, cara Pra fazer um criando de rosa Pra vir Arcane Eu fazer com essa Tec9 Vem a M4 E não vale a pena Sabe por quê? Porque Na verdade nenhuma Vale a pena, né? Porque aqui, ó Essas Tec9 junto Vai dar 150 Mais ou menos O criando dessa Tec9 Vem A tão framigerada E amada E coisa A M4 Necromancer Ó, M4 Necromancer Tem ou a Samurai Ou a 5-7 A Samurai não dá 150 E a 5-7 dá metade Então fazer um criando Desses itens rosa É jogadinha Só isso fraco O azul escurinho Até o rosa ali, ó O roxo e o rosa Dá pra gente brincar Jogar fora Mas aí Aqui a brincadeira Fica muito cara Pra jogar fora Sendo que eu sei Qual que é os itens que vai vir, né? Porque são tudo O item tudo Que eu comprei da mesma caixa Lembre de deixar o like Se inscrever aqui embaixo Eu vou ficando por aqui Até os próximos vídeos Tchau